Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para continuar esse nosso supercurso de administração pública. Hoje nós iremos trabalhar um dos assuntos mais importantes dessa disciplina, assunto esse que é sempre cobrado em questões de todas as provas de concurso, por todas as bancas e, particularmente, eu, professor Luiz, eu tenho uma opinião bastante, não é uma opinião, eu sou suspeito de falar, porque é um assunto que eu adoro, é falar de administração pública burocrática, administração pública burocrática. Professor, o que é administração pública burocrática? É um tipo de administração pública, nós sabemos que nós temos três tipos de administração pública, administração pública patrimonialista, administração pública burocrática e administração pública gerencial. Para você entender os motivos de Max Weber em consolidar, em fazer esse modelo que nós adotamos hoje, do tipo ideal de burocracia de Max Weber, você tem que ter entendido exatamente o que significa o modelo patrimonialista. O modelo patrimonialista, desculpe, gente, como passei para vocês, você sabe que é o seguinte, é aquele modelo que não é um modelo profissional, é um modelo de exclusão, é um modelo que impera a corrupção, é um modelo que impera o nepotismo, que é a ocupação de cargos públicos, por parentes e amigos do soberano. Ou seja, é um amontoado de coisas, cara. Então, patrimonialismo. O que acontece, gente? O patrimonialismo surge, já existia, claro, lá no feudalismo, como expliquei para vocês na aula anterior, e ele foi indo. Aí houve o quê? A formação do Estado moderno. Com a formação do Estado moderno, qual que foi o modelo de administração adotado? Administração pública patrimonialista. E aí foi, séculos e séculos esse tipo de administração. E aí, professor? Aí a sociedade começou a se revoltar. Ora, por que somente os amigos do rei, os amigos do soberano, têm acesso aos cargos públicos? Por que eu tenho que financiar toda essa corrupção existente na administração pública? E nesse sentido também, eu digo para você que o Estado estava mudando. Como assim o Estado estava mudando? Não tinha um sentimento o quê? Tinha um sentimento de democracia. Ou seja, o fim do Estado absoluto. Também, neste sentido, havia um sentimento do quê? Do capitalismo. Ou seja, a formação do Estado liberal e democrático. Neste sentido, neste sentido, preste muita atenção, vem a teoria de burocracia e se encaixou como uma luva. Ou seja, a burocracia surge para combater, erradicar, eliminar, exterminar as práticas patrimonialistas. Exatamente. Ele quer o quê? Ele quer exterminar essas práticas. E, claro, também para consolidar a democracia que estava começando a existir em todos os estados do mundo. E, além da democracia, para garantir o livre comércio do Estado liberal. Bacana. Aí surge a administração pública burocrática. Então, olha só. Então, a primeira coisa que você deve entender. A administração pública burocrática, ela surge no sentido de combater, eliminar a administração pública patrimonialista. Isto cai em concurso. Pode ter certeza disso. Isso você tem que saber. Ok, professor, só vem comigo. Faz uma ajuda à memória do patrimonialismo. Então, patrimonialismo, primeiro modelo de administração pública, que vem do quê? Da sociedade lá do feudalismo. De feudalismo, depois nas sociedades pré-capitalistas. Ou seja, lá do Estado absoluto, as práticas eram de nepotismo. As práticas eram de corrupção. Ou seja, estamentos. O que que estamento? Castas. Estamento significa dizer o seguinte, quem nasce servo, morre servo e assim por diante. Então, os cargos eram o quê? Era apropriado, tinha o quê? O nepotismo. Não tem nepotismo aqui? Muito embaixo. Nepotismo. Ó, sinicuras. Sinicuras. Prebendas. A confusão da coisa pública com a coisa privada, com a réis príncipes, o patrimônio do príncipe. As relações eram de privilégios. Porque a relação era pessoal. O que é uma relação pessoal? Quanto mais amigo do rei, mais privilégio você tem. Gera desorganização. Desorganização. Vem a ser corrupção. Pronto. Este era o modelo centenário de séculos e séculos da nossa humanidade. E aí, professor? A sociedade, para com isso. Isso não pode acontecer mais. A partir de agora, nós iremos adotar o modelo burocrático. O profissionalismo. Professor, a burocracia vem combater o patrimonialismo? Vem. Vem. Qual que é a principal ferramenta, modelo mental da burocracia para eliminar esse tipo de prática abominável da sociedade? Esse tipo de prática patrimonialista? Olha só. É através do profissionalismo. Exatamente. Então, onde tem uma administração pública burocrática, você pode ter certeza que é uma administração pública profissional. Ah, professor, eu pensei o contrário, professor. A minha ideia de burocracia era muito pejorativa. Porque se você vai no hospital, é uma desorganização, uma burocracia, assinatura, autorização de não sei o quê, não sei o quê, para comprar qualquer coisa. Passa por mil setores. Desculpa. Isso aí, o que é? Isso são disfunções da burocracia. É o lado negro da força da burocracia. A burocracia, conforme idealizada por Max Weber, era um processo legal, era um processo profissional, aliás. Como assim, professor? O modelo profissional? Primeiro, agora o seguinte, no modelo patrimonialista, você obedecia a pessoa. Você devia a fidelidade à pessoa, não é isso? Ou seja, você não seguia as regras. Agora, no modelo burocrático, no modelo burocrático diz o seguinte, opa, para a administração pública, você só pode fazer aquilo que a lei lhe autoriza. Ou seja, você vai ter o amparo legal da lei, da legalidade. Só de seguir a lei e não mudar as leis de acordo com a vontade do rei, você já elimina dezenas, centenas, milhares de práticas patrimonialistas. Segundo, o cara é o quê? O cara é profissional. Então, se o cara é profissional na administração pública, na burocracia, ele deve seguir as leis. O que mais, professor? Ele deve ser o quê? Impessoal. Impessoal significa dizer que ele não vai agir de acordo com o seu julgamento pessoal. Ele é impessoal. Ele é o quê? Ele é um profissional. Essa impessoalidade vinculada a uma palavrinha chamada de cargo. Todo cargo tem deveres, tem obrigações, tem competências, tem atribuições. Vou colocar um D aqui, D, direitos. Ou seja, ele é impessoal no exercício do cargo. Ele deve compromisso com o cargo, não mais com a amizade daquele que colocou no cargo de acordo com o modelo patrimonialista. O profissionalismo significa dizer que este cara, para ocupar o cargo, ele deve ter um mérito. Olha aí, antes o cara, para ocupar os cargos no modelo patrimonialista, ele deveria ser amigo do rei. Tem uma relação de fidelidade pessoal. Olha aí, ele tem um mérito. Então, ele tem competência, legalidade, impessoalidade, mérito. Se ele é um profissional, esse cara tem que passar por quê? Para o treinamento. Esse treinamento aqui, cara, é para buscar o quê? A eficiência. Eficiência. Aí, ó, a eficiência. A burocracia, ela busca o quê? A máxima eficiência na administração pública. Cara competente. Ele tem hierarquia, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, tem uma hierarquia, tem uma cadeia de comando muito bem definida. Ela é formalista, é formal, formalismo. Ou seja, as comunicações, elas são oficiais. Olha aí, oficial, escrita. Olha aí. Escrita, né? Escrita. O controle é um controle rígido, é um controle muito rígido, principalmente no controle nos meios. Olha aí, uma característica importante que cobra muito em concurso público da burocracia. Ou seja, tudo na burocracia, ele busca o quê? A universalidade nos procedimentos. Ou seja, padrões de desempenho. Ou seja, o atendente um, o atendente um trabalha de uma forma de procedimento, todos os outros devem adotar também. Isso aqui é só a ideia central, né? E aí, professor? Deu certo? Claro que deu certo, né? Claro que deu certo. Isso aqui separou a rés pública do rés príncipes, né? Isso aqui consolidou o Estado liberal democrático. Isso aqui reduziu, não vou falar para você que eliminou, mas eu digo para você, sem medo de ser feliz, que isso aqui reduziu drasticamente a corrupção e o nepotismo na administração pública, pode ter certeza disso. Por que não eliminou, professor? Porque a gente vai falar nisso mais um pouco para frente, mas eu vou adiantar. A cultura do patrimonialismo é muito forte, né? É muito forte. Então, essa cultura de levar vantagem, da corrupção, do nepotismo, da vida fácil, da sinicura, da prebenda, está impregnada no povo. Então, o povo vai e faz um concurso público, mas ainda tem essa mentalidade. Está certo? Tem essa mentalidade. O cara não faz o concurso público, não são todos, claro, né? Ele não faz o concurso público porque ele quer ser um profissional. Bacana. Então, isso aqui é só para criar um juízo de valor para vocês e dizer o seguinte, né? Dizer o seguinte, isso aqui é só para dizer para vocês, para dizer o seguinte, esse cara aqui, né? Que isso aqui foram os instrumentos da burocracia para combater o patrimonialismo. Deu certo? Com certeza, né? Vamos fazer um treino agora, rapidão aqui, né? Ebser, 2018, cargo de analista. Como forma de repreender a corrupção e o nepotismo, que são características do patrimonialista, do modelo patrimonialista, a administração pública burocrática está embasada na presença de normas, né? Normas é o quê? Ó, normas significa lei, legalidade, né? Rigidez de procedimentos, com certeza. Na burocracia, o sujeito tem que ter a universalidade de procedimentos, ele tem que seguir o padrão previamente estabelecido, tudo bem? Ou seja, uma questão muito fácil. O aluno da LAC concurso acerta essa questão aí com os pés nas costas, né? Puxa, professor, eu pensei, professor, eu juro para o senhor que eu pensei que o nepotismo e a corrupção eram modelos inerentes à burocracia, porque eu ligo o aparelho de televisão aí e eu vejo aí muitos processos de corrupção, né? Ativa, passiva, não. Isso aí é o que que é? Isso aí é uma disfunção da burocracia. Acontece que a cultura patrimonialista é muito grande na sociedade, principalmente nos políticos, né? Que é o quê? Eles adentram dentro da burocracia para ter seus delitos de corrupção. Logo, essa questão está absolutamente correta, né? Bacana. Gabarito correto. E aí, professor? Aí é o seguinte, né? Nós estamos falando que é administração pública burocrática, né? Burocrática. Professor, quem que é o cara hoje da burocracia, então? O cara da burocracia, ou considerado o pai da burocracia, é Max Weber, né? Então, Max Weber, esse cara aqui, esse filósofo aqui alemão, sou fã de Max Weber, da obra de Max Weber, né? Ele falava assim, os melhores meios para se atingir os fins, né? Olha só. Os melhores meios para se atingir os fins, né? Olha só, os melhores meios, né? Olha só, os melhores meios, né? Então, aqui são os meios, né? Olha, olha. Está certo? E aqui é o fim desejado. A ideia de Max Weber. Os melhores meios, né? Ou seja, o Max Weber, ele vai controlar os processos, né? Ele fala o seguinte, se a gente definir bem os processos, os meios, né? Esses meios vão chegar aos fins, né? Então, são aqui os meios, os melhores, né? Os melhores meios, né? Eu digo para você o seguinte, como eu estou há muito tempo nessa área de administração pública, né? Milhares de questões já resolvidas, com certeza, o índice de percentual de acerto elevadíssimo nesse assunto, né? Eu já vi o cara pegar a fala de Niccolo Maquiavel e confundir com o Max Weber e falar para o cara confundir. Então, o Max Weber fala, os melhores meios para se atingir os fins, né? Está aqui, né? Os melhores meios para se atingir os fins. O Maquiavel fala, os fins justificam os meios, né? Os fins, ou seja, ele não está preocupado com os meios, né? Ele está preocupado com os fins. Então, os fins justificam os meios, né? Aí, ele pode matar, pode roubar, pode tudo para o quê? Para justificar os meios, né? Os fins, né? Então, o Maquiavel tem uma fala sobre isso, parecida, o cara quis, né? Então, vamos lá. Então, essa aqui é a ideia do Max Weber, né? Professor, Max Weber criou a burocracia? Claro que não, cara. A burocracia, ela é milenar. Já existia na China, já existia a ordem de comando, a hierarquia do Império Romano, dos exércitos, etc, 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 né? Lá nas guerras napoleônicas também tem essa forma de burocracia, né? Então, já existia há muito tempo. Só que ele conseguiu o quê? Consolidar. O que o Max Weber queria? Ele queria, na verdade, o quê? Separar o poder dos príncipes, dos ex, com a coisa pública, né? Ele quer separar em relação a isso. Ele consegue? Claro que ele consegue, né? Então, Max Weber, olha a pronúncia, vou lá de novo, Max Weber. Max Weber, não é Weber, não é em inglês, tá, gente? Ele é alemão. Então, Max Weber foi um pensador alemão. Seus estudos abrangeram áreas como sociologia e economia, o direito e a política. Então, ele era sociólogo, Max Weber, né? Economista, direito e política. Esse ator, autor, perdão, este autor é muito importante porque toda a base do seu modelo burocrático está nos seus escritos, né? Ok? Não foi ele que criou esse modelo, a burocracia. Professor, qual foi o modelo que ele criou de burocracia? O chamado tipo ideal. Então, o tipo ideal de burocracia foi criado por Max Weber. Foi um dos pioneiros a analisá-lo no início do século XX, né? É, do século XX, né? Professor, teoria da burocracia do Max Weber, né? A teoria da burocracia do Max Weber, olha aí, né? Data lá de 1908, né? E seu trabalho teve grande repercussão, tá? Então, é importante o aluno para um concurso público, ele saber quem que foi Max Weber, né? Professor, então a obra dele de 1908. Sim, claro, ele teve vários ensaios antes, né? Ele começou, na verdade, a escrever esse tipo ideal de burocracia no século anterior, né? Em 1880, 1890 e assim por diante, né? Então, tá aí Max Weber, né? A obra dele teve repercussão? Claro. Vamos colocar o século passado, né? Século passado, eu tô me referindo de 1900 até 1999. Foi um século muito importante para a humanidade. Foi um século onde o homem foi à lua, né? Foi à lua quantas vezes? Onze vezes o homem foi à lua, né? Acho que foi onze vezes, é isso, né? Só porque eu vi uma reportagem esses dias na televisão, eu memorizei. Então, o homem foi à lua. Nesse século, nesse período, nós tivemos aí grande evolução da comunicação, da computação, informática, internet, celular, da medicina, DNA, etc., transplantes, né? Da biologia, do meio ambiente, tecnologia, automóveis. Ou seja, foi um século, né? Com grandes feitos. E eu digo para você, você sabe qual foi a obra bibliográfica mais importante do século passado. Essa obra bibliográfica mais importante do século passado ela foi aclamada por diversos congressos internacionais. Está aí, eu já falei, não fica difícil adivinhar. Teoria da burocracia de Max Weber, né? Professor, por que foi importante? Porque ele separou, através da burocracia, através do profissionalismo, através do concurso, combate ao nepotismo, combate à corrupção, o quê? O poder do governante com a coisa pública, né? Separou isso, né? E isso foi importantíssimo para quê? Para a consolidação da democracia mundial. Isso foi importantíssimo para a formação do Estado liberal, que a gente vai falar um pouco mais sobre o Estado liberal ainda nessa aula. Então, esse foi Max Weber, né? Max Weber, todas as minhas saudações para você. Muito obrigado pelo que você fez aí pelo mundo, né? Então, este é o Max Weber, né? Tudo bem? Ok. Professor, ponto-chave de Max Weber, né? Cara, eu sou muito... Cara, eu vou falar de Max Weber, eu consigo falar para vocês de Max Weber por horas e horas e horas sem parar. Eu sou um fanático por ele. Qual que é a ideia central dele? Ele fala de um cara chamado de dominação. Dominação. O que domina? O que faz uma pessoa seguir a outra pessoa ou vai obedecer? Dominação. Então, ele falou assim, poxa, como é que eu vou implantar um tipo de burocracia? Tem que ter algo que venha a dominar, né? Então, ele escreveu sobre os tipos de ideais de dominação. Também cai muito em concurso de todas as bancas. Mas preste atenção, vem comigo, meus queridos alunos. Dominação é a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo entre determinadas pessoas indicáveis, né? Então, é alguém obedecer a alguém. Obediência. Isso é ter dominação. E segundo o Max Weber, né? Nós temos três tipos de dominação. Dominação racional legal, dominação tradicional e dominação carismática, né? E aí, professor? Aí, o seguinte. A burocracia, eu vou escrever aqui em vermelho, né? A toda a burocracia, olha aí, ela está elaborada, pensada, descrita através da dominação racional legal. Racional legal. Então, isso é a dominação da burocracia que faz as pessoas obedecer. Racional, né? Ou seja, aqui estão os melhores meios para se alcançar os fins. E esses melhores meios para se alcançar os fins, ele está o quê? Institucionalizado por lei, regulamentos, normas, né? Então, é a base conceitual da burocracia. Então, dominação racional legal, automaticamente, você vai ter que vincular à burocracia. Baseada na crença, na legitimidade das ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação. Então, aí, legitimidade da lei, baseada na crença da legitimidade das ordens. Ó, a ordem está o quê? Racional legal. Então, isso que é a dominação racional legal. Temos a dominação tradicional, da tradição, aqui, é a fonte de obediência, né? Do patrimonialismo. Olha aí. Aí, patrimonialismo é esse cara aqui que é chamado dominação tradicional, né? Ah, por que que eu estou obedecendo o rei? É pela tradição. O sangue azul dele, Deus que colocou sangue azul, né? Do restante é vermelho, mas só que o dele é vermelho também, né? É a tradição. Como assim é a tradição? Sempre foi assim, cara. Tem mil anos. Nós, sudditos, obedecendo as ordens desse soberano, mil, então é a que é a tradição. Tradição, né? Baseada na crença cotidiana da santidade e das tradições vigentes desde sempre. Olha aí. E na legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, representam a autoridade. Então, está aí, da tradição, é a forma de dominação. Ok? Bacana. E, finalmente, a última forma de dominação é a carismática, né? Ou seja, aqui estamos estudando dominação. O que faz as pessoas seguirem e obedecer? São os grandes líderes, né? Aqui eu coloco Mahatma Gandhi, né? Grande líder carismático que fazia o quê? As pessoas, né? Ou seja, são pessoas que fizeram o quê? Alguma coisa extraordinária, um poder heróico, né? Onde as pessoas seguem, né? Por exemplo, aqui, vamos lá, carismático. Jesus Cristo, dominação carismática, com certeza. Adolf Hitler, dominação carismática, né? Bharata Gandhi, né? Ok. Aqui no Brasil, tem que falar, né? Lula, né? Então, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele tem aí uma grande dominação carismática, né? que ele conseguiu conquistar por uma boa parte da população brasileira, né? Ou seja, baseada na veneração extraordinária da santidade, né? O cara pode fazer o que for e as pessoas seguem, né? Do poder heróico, né? Olha aí, do poder heróico, ou seja, feitos heróicos, heróicos, aqui eu coloco Jesus Cristo, aqui eu coloco na categoria aqui, Mahatma Gandhi, né? Ou, caráter exemplar de uma pessoa e das ordens por estas reveladas ou criadas, né? Então, isso aqui são os tipos de dominação que cai em concurso. Dominação racional legal, dominação tradicional e nós temos a dominação carismática, né? Bacana? Entenderam? Treino, exercício. TCE Pernambuco, CESP 2017, cargo de analista. O poder racional legal parou falou poder racional legal, você tem obrigação de pão bezinha aqui de burocracia. Representado por princípios de impessoalidade, ok, impessoalidade, ok, formalismo, formal, escrito, oficial, ok, é característico de um Estado que surge um modelo burocrático. Exatamente, Estado burocrático, Estado burocrático, está absolutamente correta essa questão facinha aqui da galera. Bacana? Ok? Fechou. Gabarito correto. Agora, vamos lá. Tudo isso foi introdução. Agora, eu vou explicar alguns pontos importantes da burocracia, tá? É só para fixar, porque eu falei lá, eu fiz as explicações, agora, a gente vai colocar no texto escrito para reforçar o seu aprendizado, né? Então, estamos estudando o que? Administração pública burocrática, né? Olha só, como é que surge, né? Com a consolidação do Estado liberal, Estado liberal significa dizer a ascensão do capitalismo, né? Do capitalismo, né? O que acontece? Gente, a corrupção, ele é muito maléfico ao capitalismo, né? Muito, muito, porque a corrupção, cara, o cara, o Estado corrupto, ele não se contenta com pouco, ele sempre quer mais, 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 e claro, ele vai estar tirando o quê? Da sociedade, ele vai estar tirando esse recurso além da sociedade, ele vai tirar o recurso de quem? Claro, das empresas, né? E assim por diante, no sistema corrupto, patrimonialismo, não há segurança jurídica para os negócios, né? Então, é o seguinte, né? Então, quando mais consolidou o Estado liberal e o Estado democrático, né? Estado democrático, quando a gente busca a democracia, um dos conceitos filosóficos é o quê, cara? É a igualdade, né? Quando o cara faz um concurso público, é assim, uma representação da democracia na sociedade agora. O cara foi nomeado lá, cara, porque é amigo do sujeito, não tem competência, não tem mérito nenhum, aí o quê? É contra. Então, quanto mais surge, quanto mais consolida o Estado liberal democrático, surge o modelo de administração burocrática, como forma de combater a corrupção e o nepotismo inerentes ao patrimonialismo. Ou seja, com a criação desse Estado, fim do Estado absoluto, lá indo para o Estado liberal democrático, vem o quê? A burocracia que cai com uma luva, principalmente nos ditames aí do Max Weber, né? Bacana? Vem comigo aqui, né? Como é que funciona isso? Gente, formada por regras abstratas, né? Professor, regras abstratas, lei, normas, né? Está aí, né? Normatização, legislação, relações de autoridade, né? Ou seja, o que é relação de autoridade? Hierarquia, né? E corpo burocrático, né? Corpo burocrático significa o quê? Profissionais. Profissionais, ok. Tudo que eu estou falando aqui para vocês são palavras-chave que o examinador gosta de retirar. Isso aqui, a fonte é Luiz Carlos, Bressa e Pereira. Quem estuda administração pública tem Bressa e Pereira como livro de cabeceira de cama. Então, o examinador retira as questões desse texto. Vem comigo aqui, né? Além disso, né? O que acontece com a burocracia, né? Isso aqui você vai ter que entender, cara. Parte-se da desconfiança essencial nos administradores públicos. Por isso que impõe controles rígidos, né? Parte-se da desconfiança, né? Vamos lá. Explicando esse cara para vocês. Parte-se da desconfiança essencial nas pessoas. Vamos voltar lá no modelo patrimonial. Modelo altamente corrupto. Nepotismo, corrupção. Bacana. Você, cidadão desse país altamente patrimonialista. Altos índices de corrupção e nepotismo. Você, tá? Tem coragem. Você fez uma poupança. Vamos lá. 50 mil reais. Pá. Notinha em cima de notinha. Tá aqui. Foi um bloquinho. 50 mil reais, né? Com esses 50 mil reais, eu pergunto para você. Você confia nos administradores patrimonialistas em pegar o seu dinheirinho suado, honesto e colocar na mão deles? Claro que não. Ou seja, lá no modelo patrimonialista, ninguém confiava neles, porque eles eram ladrões, roubavam, furtavam, eram corruptos, né? Ninguém confiava neles. Ninguém. Ninguém. Então, diante disso, dessa desconfiança essencial que vem a formatação da burocracia. Ele fala assim, olha, então sempre vai partir da desconfiança. Então, olha só, para você solicitar determinada coisa, você vai ter que seguir o quê? O regulamento. Ou seja, controles rígidos, né? Controles rígidos instituídos para o quê? Para combater o nepotismo. Então, está aí. Então, o seguinte, a verdade tem que ser dita, a burocracia, ela parte da desconfiança. E no Brasil, nós temos aí muitas burocracias aí existentes. Quando você vai no órgão público, quando você faz um negócio com uma empresa privada, por exemplo, e a empresa privada ou o próprio órgão público, vai e pede para você 30 documentos. 30 documentos. Ou faz parte do procedimento, faz parte da burocracia, a resposta do atendente. O recado que está dando para você é o seguinte, cidadão, eu não confio em você. Não confio em você. Isso que está. isso que é. Então, você tem que colocar isso na cabeça, você tem que ter esse juízo de valor, esse discernimento importante para a prova. Parte-se da desconfiança essencial nos administradores públicos. Por isso que nós temos que ter o quê? Controles rígidos. E isso, claro, está vigente na nossa sociedade. Esqueçam, nós vamos ter que aprender a conviver com a burocracia, você pode ter certeza, porque ela sempre vai existir. Professor, fala da iniciativa privada. Tudo bem. Eu quero um ramo, quero um segmento, você vai falar isso para mim agora, eu estou te ouvindo, vem comigo, vem comigo aqui. Eu quero o nome de uma empresa privada, de um segmento muito mais burocratizado do que o Estado. Professor Luiz pediu um exemplo. eu estou trazendo você para a aula. Qual que é o nome de uma empresa, por exemplo, de uma instituição privada muito mais burocratizada que o Estado. É muito mais. Vem comigo. Então, a burocracia é parte da desconfiança. Vou falar para você os bancos. Não sei se você sabe, mas os bancos trabalham não com o dinheiro próprio, trabalham com o dinheiro dos outros. só o fato de trabalhar com o dinheiro dos outros, ele tem que ter o que? Mais controle rígido. E detalhe, qual que é o negócio do banco? Dinheiro. Qualquer deslize, bingo, preju, dinheiro. Maior meio de liquidez possível, dinheiro. Então, o seguinte, o banco, dada a natureza do negócio, os bancos, eu digo para você sem medo de ser feliz, que são instituições mais burocratizadas do planeta. Do planeta, pode ter certeza. Por quê? Porque é a dada, a característica do negócio. Então, vamos lá, eu quero aprofundar o assunto, isso aqui é uma aula show para vocês, isso aqui é para você acertar em todas as questões de prova. Eu estou comentando assim, já vem na minha cabeça algumas provas que já foram cobradas isso. Desculpa aí, gente, peguei uma gripe brava, brava, faz três semanas, a bicha não sai, cara, mas deixa essa minha gripe para cá, deixa eu explicar para vocês o seguinte, então é o seguinte, eu já vi examinador colocar no texto ilustrativo a seguinte situação, gente, uma instituição, um órgão, uma repartição, um grupo de pessoas altamente desorganizada, com corrupção, com nepotismo, o negócio é um baraco-baco daqueles. Qual que é o meio de intervenção necessária? O meio de intervenção necessária nada mais é do que instituir uma burocracia para você o quê? Controlar. Está aí, isso aqui, então, é a burocracia. Então, controles rígidos. Professor, como que funcionam esses controles rígidos? Então, a burocracia, o foco é o controle nos processos, ou seja, nos meios. Os melhores meios para produzir os fins, o modelo mental de Max Weber, os melhores meios, controles rígidos. Ok, bacana, professor. Vamos lá, outra característica, ele não quer um cara com mérito, um cara profissional, ele não quer combater o nepotismo, o remédio para combater o nepotismo está aqui, ingresso por meio de concurso, baseado em escolaridade, ou seja, habilidades, conhecimento e aptidão técnica, competência, ingresso por meio de concurso. Olha que coisa interessante, isso vem combater de frente o que o nepotismo e no Brasil por muitos anos a gente está combatendo esse nepotismo, há muito, muito tempo ainda tem sim. Por exemplo, quer ver uma forma, a nossa cultura patrimonialista no Brasil é muito forte, quando ocorre, olha só, quando um sujeito frauda um concurso público e adentra é aprovado no concurso público fraudano, olha aí uma prática patrimonialista, mais uma vez, coexistindo com a burocracia. Vamos lá, outra característica para eliminar, ele quer o quê? Ele quer um cara profissional, então tem ideia de carreira, tempo de serviço, progressão, promoção, ideia de carreira com o decorrer do exercício de sua função com mais conhecimento e mais experiência, você vai ser remunerado proporcionalmente, ele quer um cara profissional, impessoalidade, você tem que agir não com pessoalidade aquilo que você acha, mas tem que ser impessoal, você tem que aplicar aquilo que está no procedimento, aquilo que está na lei, nas normas, na legislação e assim por diante. Impessoalidade, sempre visando a coisa pública, regras de comportamento e competência, então você tem que ter regras de comportamento, regras de se, ao portar, você ali é um profissional, então tem que se portar como tal, isso são características da burocracia, professor, isso é tudo de bom, cara, com certeza, Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack, inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, um demonstrativo para você conhecer, conhecer a potencialidade dos nossos professores do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concurso, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso, lembrando, claro, que a Lá Concurso é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso, então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, na turma 6, na turma 6 de fiscal de tributos, e se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação a alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$ 10,00. 10 parcelas de R$ 10,00 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado, foi publicado o edital, foi publicado o edital e está diferente o pré-edital, fiquem tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as atorações e ajustes necessários para a sua aprovação. Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí com certeza ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, inicial, R$ 37.418,00. Gente, você tem aqui R$ 28.418,00, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000,00. Então, você tem aí R$ 37.400,00. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente e eu peço um voto de confiança, vem estudar aqui na LAConcursos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clique aqui, fala lá com o nosso atendente, nós temos aí uma política de descontos principalmente para ex-alunos e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na LAConcursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau.